O gráfico, a seguir, apresenta o número de acidentes com vítimas fatais num país da América do Sul, em janeiro. Aí todo mundo está vendo aqui o gráfico de colunas, não é isso? Então, analisando o gráfico, verifica-se que o número de acidentes com veículos de passeio corresponde ao total de acidentes A. Ele quer saber esse valor em porcentagem. Vamos lá. Já sabemos do que o probleminha está falando. O probleminha está falando do número... Está aqui. ...do número de acidentes com vítimas fatais. Aí temos aqui os tipos de veículo e o número de acidentes. Vamos lá. Moto. O primeiro tipo de veículo que a gente vai analisar é a moto. Quantos acidentes com vítimas fatais tivemos com a moto? Trinta. Com veículos de passeio. Aí você vai olhar ali. Veículos de passeio. Quinze. Veículos utilitários. Dez. E caminhão. E caminhão. Tivemos o quê? Cinco. Aí ficou fácil. Para saber o número de acidentes com veículos de passeio, em porcentagem, em porcentagem, eu preciso do total de acidentes. Então, fazendo aqui o cálculo do total de acidentes, ficaríamos com 30 mais 15 mais 10 mais 5. Fazendo esse somatório, essa continha, isso aí vai dar 30 mais 15 45 mais 10 55 mais 5 60. Então, desses 60 acidentes, quantos foram de veículos de passeio? Coloca aí para mim no bate-papo. Ó, tivemos 60 acidentes. Eu quero saber quantos foram causados por veículos de passeio. Coloca aí para mim no bate-papo. Vamos lá. Olhando ali o gráfico. Quantos foram causados por veículos de passeio? Pô, Marcão. Moleza. Quinze. Acabou. Se eu tenho a quantidade total e tenho a quantidade de acidentes com veículo de passeio, tem como eu fazer a porcentagem. Como é que a gente faz a porcentagem? Para quem não sabe, anota aí. Valor total equivale sempre a 100%. Então, o total vale sempre quanto? 100%. E o valor que estamos querendo encontrar equivale a quanto? A X. Então, o valor que eu quero encontrar, o valor que estamos buscando, equivale sempre a quanto? A X. Então, tudo lindo. Como é que vai ficar a minha regrinha de 3? Zero trauma. 60%, que é o total vale 100% e 15%, que é o valor que eu quero encontrar, vai estar para quanto? Para X. Aí, um abraço. Não troca ideia. Porcentagem e interpretação de tabelas e gráficos, cruza. Nem troca ideia. Vou cruzá-la. Pou, pou. 60X é igual a 15 vezes 100, que vai dar 1500. Facão no zero, Pou, pou. 6X é igual a 150. Deixa eu até sair dali, que eu estou em cima da questão, né? Para você visualizar. Então, no talento, bem à vontade com a continha, X vai ser igual a 150 dividido por 6. X vai ser igual a 25%. Então, 25% dos acidentes foram dois veículos de passeio. Legal?